E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Irmã, aqueles boatos eram reais! O Ei decretou que todas as nossas espécies serão expulsos do reino! Eles estão entrando nas casas e expulsando as pessoas! Agora só os lobos são azeitos aqui! Tá, mamãinho, vai ficar tudo bem! Aí, vocês têm que sair! Não aponta essa porcaria pro meu irmão! E escuta aqui, garota, vocês têm dez segundos pra saírem! Não vamos a lugar nenhum! Ok, vamos ver o que o rei vai fazer com vocês então! Ei, esses plebeus se recusaram a deixar o reino! Devo dar um fim neles? Então o que faremos? Já que não querem ir embora, podem trabalhar aqui no castelo! O quê? Claro que não! Isso é um absurdo! Bem, então eu acho que não tem outra solução! Não! Espera! Nós aceitamos, rei! Eu achei o quarto bem bonito! Ele é até maior que o nosso quarto antigo! Que bom que você gostou, maninho! Agora vai tomando um banho pra dormir, que eu preciso falar com o rei! Você vai ficar bem, maninho? Claro que sim! Eu sou a melhor, esqueceu? Com decência, rei! O que você quer? Eu queria pedir, por favor, que o meu irmão não tenha que trabalhar! Eu não me importo de trabalhar ao dobro! Não acha que estou sendo gentil em deixar vocês ficarem aqui? Por favor! Ok, sua roupa de trabalho já foi deixada em seu quarto! Ok! Obrigada, rei! Esse cara! É o seguinte, novata! Você vai ficar responsável por ir chamar o rei pra comer ou ver se ele precisa de algo! Porque ninguém aqui aguenta o mau humor dele pela manhã! Boa sorte! Senhor, o almoço tá pronto! Isso me faz sentir velho! Perdão, senhor! Eu quis dizer rei! Você veio até aqui pra ficar gritando nos meus ouvidos? Bem que disseram que ele fica insuportável de manhã! Mas quem disse isso? Quem disse o quê? Não se faça de desentendida! Nossa, rei! Como suas mãos são macias! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me desculpa, rei! Me desculpa! Eu toquei no rei sem seu consentimento! Onde que eu tava com a cabeça? O que exatamente tem para a refeição? Ah, perdão! Eu não sei! Não sou eu que cuida da parte da cozinha! Você não se veste igual um rei, né? Tá mais pronto assim de rebelde com síndrome de bad boy! Você não tem mais nada pra me dizer? É... não! Então vaza daqui! Aquele metido! Não pode falar nada pra ele! Eu sou o rei! Não podem tocar em mim! Eu tenho síndrome de bad boy! Blá, 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 blá! O que acha do bad boy te botar pra fora do reino? Eu não acho uma burra ideia! Você só pode estar querendo que eu coloque você e seu irmão pra fora daqui, não é? Não! Não, por favor, rei! Eu... eu faço qualquer coisa! Ok! Venha para o meu quarto hoje à noite! O... o quê? Você disse alguma coisa? Não! Olá! Você bem que poderia ter vindo mais cedo! Perdão! Bem, vamos logo com isso então! O... o que é isso? Eu te chamei até aqui pra me ajudar a separar uns papéis! Ser rei é realmente muito cansativo! Tenho que organizar papéis todos os dias! Ah! Então era isso! O que exatamente você pensou que seria? Nada! Vamos organizar esses papéis então! Ei! Essa tampinha como ousa dormir em serviço! Me desculpa! E perdão por dormir rítido ao trabalho! Eu quero que você venha novamente a essa noite! Ok! Eu vou botar meu uniforme! Se precisar de algo, é sem chamar! O que você acha da titia fazer umas batatas fritas pra você? Charles! O que você tá fazendo andando pelo castelo? Ah, larga de ser chata, mulher! Não tá vendo que a gente tá inventando coisa pra comer? Agora vai levar os convidados do rei que estão aqui até ele! O que você acha desse dia, Débora, preparar um sorvete depois disso? Podem me acompanhar! Eu irei levá-los até o rei! Eu... Tô ficando louco ou... Você realmente é uma gata? Aquele idiota não tinha decretado que expulsaria todos dessa espécie? Sim, sim, senhor! Eu também não sei o que tá acontecendo! Perdão! Vamos logo! Rei, você tem convidados! E aí, como é que você tá, maninha? Estava muito bem antes de você aparecer! Pode sair! Com licença! Espera, eu tenho algo a te perguntar antes! Você disse que tinha expulsado todos dessa espécie! O que significa isso? Eu não te devo satisfação de nada! Olha, eu não conto nada sobre isso pra ninguém se você me deixar levar ela! Luke! Eu vou te dar cinco segundos pra tirar as mãos imundas dela e sair daqui! Hum, moleque arrogante! Anda logo! Sai da minha frente! Ei! Qual que é o seu problema? Você tá alterando a voz comigo, sua pretéia? Acho que já tá na hora de você ir embora! Da próxima vez que eu disser pra sair, você obedece! Eu quase me transformou quando vi ele tocando nela! Eu não posso perder o controle! Gente, que tristeza é essa? Bora animar! É na sola da bota, é na palma da mão, bota o sorriso na cara, chama o repa azul, ação! Tuts, tuts! É desse jeito que você trabalha? Sim! O que achou? Acho que se você ficar de palhaçada, vou fazer você trabalhar o dobro hoje à noite! Não foi isso assim! As pessoas podem entender errado! Cuidado com o seu tom de voz tampinha! E você dança muito mal! Eu tenho uma pergunta pra te fazer! E não quero que minta! Pode dizer a verdade! O que? Eu queria saber o que você acha de mim, e etc. Eu sou simpática porque você é o rei e eu tenho o que te respeitar! Mas foi por sua culpa que eu tive que sair da minha casa! Eu não vou esquecer o que você fez pra minha espécie! Eu tenho nojo de você! Você já pode ir dormir! Mas... Por favor, saia! Ah, qual é o seu nome mesmo? Me chamou Bianca! Entendi! E o seu? Zachary! Bonito nome! Primeiro ela diz que me odeia, depois me elogia! Ela me deixa louco! Tudo bem, eu vou chamar ele pra comer! Obrigada, Bianca! Você é demais! Ok! Amanhã eu vou levar o irmão dela! E você cuida dele pra mim! Ok! Tchau! Você... O que você planeja fazer com o meu irmão? Mantenha a sua postura! Você tá falando com o rei! Eu não ligo pro que você é! Se você tocar no meu irmão, eu acabo com você! Acabar comigo? Você por acaso perdeu a cabeça? Só me responda! O que você tá planejando? Eu apenas iria mandar o seu irmão pra escola real! Ele ainda é uma criança e precisa de uma educação adequada! Meus guardas iriam ficar encarregados de levá-lo e buscá-lo todos os dias! Mas se é isso que você não quer, tudo bem! Não, rei! Eu quero! Me desculpa! Ok! Amanhã ele começa! Ok! Obrigada, rei! Tanto faz! Ah, maninho! Você ficou tão fofo com o uniforme do colégio! Moço! Ele vai ficar bem mesmo? Claro! O rei faz questão de botar vários guardas para buscá-lo e levá-lo! Ah, que bom! Eu fico muito feliz! Obrigada por cuidar do meu irmãozinho! Tudo bem! Só estou fazendo o meu trabalho! O seu trabalho é ficar jogando papo fora? Não! Eu já tô levando ele, tá? Bora, pequeno! E você? Seu trabalho também é ficar jogando papo fora? Que cara é chato! Como é? Eu disse que você é um chato! Você é maluca? É assim que se fala com o rei? Já disse que eu não tô nem aí pra que você errei! Eu exijo respeito! Insolente! Chato! O que foi que você disse? Nada! Eu estou interessado em você! O quê? Você é surda, trampinha! Eu disse que eu tô interessado em você! Você só pode ter ficado maluco! Mas como você ousa questionar o que eu digo? Eu não posso dizer nada que você já vem dizendo! Como ousa? Como ousa? Como ousa? Bom, então eu imagino que você tenha também se interessado por mim! Nem um pouco! O quê? Mas eu sou um rei! E eu com isso? Eu não nego! Eu vou fazer você se apaixonar por mim! Tira essa ideia maluca da sua cabeça! Você pensa que é quem pra me dar ordens? E não quero mais que trabalhe! Você pode morar no castelo! Não, obrigada! Eu não quero morar aqui de graça! Nem te dever nada! Isso não é um pedido! É uma ordem! O sujeito de demonstrar que gosta de alguém é péssimo! O que foi que eu disse pra você? Eu não obedeço as suas ordens! Ai, caramba! Eu não consigo parar de pensar naquela garota! Por que não tenta mudar o visual pra talvez se distrair, senhor? Perdão se eu falei algo que não deveria, senhor! Não, não falou nada não! Eu até que gostei da ideia! Eu que vou lavar a louça! Para de querer fazer o meu trabalho! Não! Seu! Maninho, o que aconteceu com você? Os meninos do colégio me bateram! Disseram que não querem gatos por lá! Amanhã eu vou no colégio com você e você vai me dizer quem foram os malucos! Vou colocar guardas pra te vigiar! Isso não vai acontecer de novo! De nada! Obrigada! De nada! Eu faço qualquer coisa com você! Será que eu posso? É claro que não! Eu... Eu sinto muito pela sua mãe! Ah, tudo bem! Ah, por favor, parem de me desprezar! Isso dói demais! Eu acho que eu também sinto algo por você! Não precisa ficar andando atrás de mim! Eu já disse que eu não vou trabalhar! O negócio é que eu não confio em você! Como é que é? É! Olha só! Estamos tendo nossa primeira briga de casal! Não somos um casal! Mas gostamos um do outro! Mesmo assim, isso tá acontecendo rápido demais! Ah, tudo bem! Eu não me importo de esperar você! Sai daqui, seu cachorro velho! Até parece que eu vou ficar sem fazer nada! Hum, não eu! O Zack é realmente cruel! Mas é uma garotinha fofa como você trabalhar tanto! Ah, é você! Você é próxima do Zack? Por que que você quer saber? Só pra saber se ele vai sentir muito a sua falta! Eu tô presa! Onde que eu tô? Ah, até que enfim você acordou! Do que que você tá fazendo? Nossa! Seus modos são mesmo... Deploráveis! Vamos deixar umas coisas claras aqui! Você não vai sair daqui! E nem ouve tentar fugir! Por que que você tá fazendo isso? O que que eu fiz pra você? Você não fez nada! Eu apenas me atraí por você e te quero aqui comigo! O que que você vai fazer? Relaxa! Se você se comportar, eu não vou te machucar! Pelo menos eu sei que o Zack vai cuidar do meu irmão! Você tem medo do Zack descobrir? Nunca mais diga esse nome! Tch, irritante! Já conseguiu me fazer perder a cabeça! Olá, eu me chamo Renan e vou ser responsável por verificar se você precisa de algo! Ou se não tentou fugir! Por favor! Me ajuda a sair daqui! Perdão! Eu não posso! Ele vai acabar comigo se eu fizer isso! Eu posso ir no banheiro? É claro! Só por favor! Não tente fugir! Você não imagina como ele pode ser cruel com punições! Tudo bem! Eu já estou ciente disso! Aonde vocês vão? Eu tinha levado ela ao banheiro, senhor! O que aconteceu com seus pulsos? Perfeito! Foi você que amarrou as cordas nos meus pulsos e ainda pergunta? Vem aqui! Me deixa ver isso! Eu não! Escuta aqui, eu sou a plebeia! Eu não vou tolerar esse seu mau comportamento, não! Eu mandei você deixar eu ver esses machucados! Por que você tem que ser tão complicada e irritante? Se acha ruim, é só me mandar embora! Cala a boca! Por que ela ainda não está aqui? Eu não vi ela direito hoje! Será que ela me desobedeceu e ficou limpando o castelo? Eu não consigo deixar de ficar pensando nela! Vamos até o quarto da Bianca e avisem que eu estou chamando! Como assim não viram ela em lugar nenhum do castelo hoje à tarde? Não viram desde que meu irmão apareceu no castelo? Mas eu já falei que não era para deixar ele entrar sem a minha permissão! Será que... Se você tiver encostado nela, eu nem sei o que eu faço com você! Pode tomar o seu banho aqui! O Renan vai estar do lado de fora esperando você sair! Aquele boboca não tem escrúpulos! Parece ser capaz de qualquer coisa! Ainda bem que você sabe! Venha para o meu quarto! Eu quero sua ajuda com algumas coisas! Até parece! Qual o seu problema, seu maluco? Pelo seu tom de voz, você ainda não entendeu! Olha para cá! Não! Não! Eu já entendi! Não machuca ele de novo! Atenderei o seu pedido, anjinho! Mas então, imagina que eu saiba para onde você tem que ir agora! Olá! Você está bem? Ah, é! Eu estou sim! Você é novo por aqui? Sim! Eu sou o novo guarda do Sr. Duke! Ah, entendi! Eu sou apenas o empregado mesmo! Ah, agora faz sentido! Deve ser típico dele tratar seus empregados assim! Vem comigo! Eu cuido disso! Não, tudo bem! Não se incomode com isso! Isso é uma ordem do seu superior! Eu prefiro assim! É incrível como ele consegue ser tão parecido e tão diferente do irmão ao mesmo tempo! Por que tem que arrumar tantos papéis? Você não é rei! Eu também tenho um papel importante no reino! Sua gata estúpida! Obviamente, inferior ao Zaki! Não me toca, seu bastardo! Pronto, senhor! Eu já cuidei dos machucados dela! Como você está? Não me interessa! Você devia me agradecer por não ter acabado contigo! Ninguém nunca ousou encostar em mim! Você está bem? É, eu estou! Renan, por que você só usa essas roupas? É que eu não tenho outras! Ele me deu algumas roupas! Vem comigo que eu vou te dar algumas! Não, não precisa, Bianca! Vem logo! Me desculpa ser meio feminina! Não, eu amei! Roupa legal! Ah, obrigado! Foi a Bianca que me deu! Bianca? É aquela garota que o Luke trouxe pra cá! Que cara esquisito, viu? Olha, eu acho melhor você não dizer isso! Ele pode escutar e não gostar! Estou preparado para o pior em qualquer momento! Eu meio que não tenho nada que me dê motivo pra ficar vivo! Mas talvez, eu arrume um motivo! Enfim, vou voltar para o meu curso! O que você quer? Levanta e segue nessa direção! Para! Me solta! Se você der um pio, quem vai sofrer as consequências é o Renan! Você chegou, irmãozinho! Qual a honra da sua visita? Eu sei que você tá com ela! Onde ela tá? Ela quem? A Bianca! Aquela gata que morava no meu castelo! Eu não sei do que você tá falando! Tudo bem, não foi você! Então me deixe dar uma olhada na sua casa! Claro! Fica à vontade, irmãozinho! Satisfeito? Se por acaso souber que você fez algo com ela... Você já viu que a garota não tá aqui? Hum, você é o empregado, não é? Sim, sou eu. Por um momento eu pensei que fosse uma garota. Ora, o que foi? Não está pra papo? Senhor guarda, por favor, me dê licença. Você é tão fofo. Paquerar os empregados do chefe é proibido, sabia? Eu só estava brincando. Ué, ele parecia estar irritado. Essa palhaçada acaba hoje. Me desculpa, Renan. Eu sabia que algum lugar iam ter janelas. Os guardas parecem estar no horário de almoço. Perfeito. É bem mais alto do que eu imaginava. Você tá tentando fugir? Luke! Agora você sabe o meu nome? Vamos conversar, ok? Você se arrepende? É claro que sim. Desculpa. Você acha que pode me fazer de palhaço? Olha quem eu encontrei novamente. Dá pra me deixar em paz, cara? Cansei de tentar pedir sua permissão pra fazer alguma coisa. Alguém... Ora, vamos. Não precisa agir como se você não quisesse isso. Pronto. Já me livrei das provas. Ninguém mais vai te machucar, tá bom? Bianca! Eu quero ir embora daqui, Renan! Vamos. Eu ajudo vocês a fugirem. Comigo ajudando vai ser mais fácil. É sério? Sim. Não se esqueçam de ficar em silêncio o tempo todo pra nenhum guarda escutar. Ok. Senhor, os guardas mandaram avisar que você tem convidados. Bianca? Mas onde é que você tava? Eu te procurei feito louco! Seu ogro! Essa é a primeira coisa que você tem pra me dizer? Eu senti muito a sua falta. Eu também senti. Oh, espera aí. Mas... Mas quem são eles? São meus amigos que me ajudaram a fugir. Da casa do Luke. Ah, eu sabia. Aquele moleque me paga. Você não pode deixar eles voltarem pra lá. Você pode ficar tranquila. Eles vão ter toda a segurança que precisam por aqui. Agora vai lá ver o seu irmão. Ok. Ah, espera aí. Eu tenho uma outra notícia. O meu pai foi encontrado e preso. E toda a sua espécie pode voltar pro reino. Isso é incrível, Zack. E por último, pode ficar tranquila. Porque eu vou fazer o meu irmão passar o resto da vida na cadeia. Agora sim, você pode ver o seu irmão. E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem. Se inscreve aí. Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos. E é isso aí pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein. Um forte abraço a todos e uma ótima semana. Um beijo, um queijo e tchau.